Olá, eu sou a professora Ellie e bem-vindo para a leitura 4. Hoje a aula vai ser sobre adjetivos. O que é adjetivo? Adjetivo é uma palavra que expressa a qualidade ou característica de um ser. E o que é um ser? É uma pessoa, um animal ou um objeto? Vamos conhecer alguns adjetivos? Old, old, dor nas costas, young, young, happy, 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 sad, 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 fast, fast, slow, slow, eu posso falar extremamente devagar para vocês entenderem exatamente o que eu estou dizendo. Hot, 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 cold, 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 polite, 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 good morning, how are you? impolite, 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 good morning, strong, strong, weak, 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 angry, 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 calm, 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 calm. É isso aí pessoal, vamos revisar os adjetivos mais uma vez? Old, young, happy, sad, fast, slow, hot, cold, polite, impolite, strong, weak, angry, calm. Se você gostou dessa aula, dá um like e se inscreva no canal. I'm teacher Ellie. Bye, bye. See you next class.